Amigos da Cabaré Rádio, você está ouvindo o Fome do Novo, aqui você ouve um pouco do melhor do que está sendo lançado agora de som alternativo, nesse bloco outros dois singles ainda nesse clima meio natalino, meio final de ano, um tanto melancólico e tal, vou começar com Eddie Vedder, ele acabou de lançar um EP novo, que além de ter músicas do Pure Jam gravadas em casa com voz e violão, tem um cover do Bruce Springsteen e duas músicas de uma performance que ele fez ao vivo beneficente a crianças que sofrem de uma doença rara de pele chamada Epidermólise Bolhosa, onde as crianças tem que viver basicamente com ataduras no corpo todo, a música é linda, foi inspirada por uma criança que hoje tem 6 anos, chamada Eli Myers e virou um ícone na luta e educação sobre a doença, o nome da música se chama Say Hi. A segunda música, Paul McCartney, acabou de lançar o 18º álbum da carreira solo, como ele não podia se encontrar com nenhum músico por conta da pandemia, foi gravando em casa algumas ideias musicais aos poucos e para a própria surpresa dele acabou saindo o álbum inteiro, o álbum tem ótimas músicas e se chama 3, porque se trata do terceiro álbum da carreira dele, onde todos os instrumentos e vozes foram gravadas por ele somente, selecionei a linda música com voz e violão chamada The Keys of Venus.